Então você foi com ela por uma aventura? Sim, sim. Não tinha esse pensamento... De assumir um relacionamento sério com ela? Não tinha. Você, Tiago, a sua vida amorosa, você é solteiro, tico-tico no bar? Sou solteiro. Não tem compromisso com ninguém? Com ninguém. Certo. Por que você e ela se distanciaram novamente? Porque, na verdade, quando eu, na adolescência, me separei dela por motivo da gravidez dela, na verdade, ela veio falar para mim que a filha dela, que hoje se chama Bárbara, não era minha filha. Por isso que eu me separei dela. Entendeu? Então vocês estavam juntos nesse período, ela ficou grávida, e depois ela veio te dizer que a Fê, no caso... Na verdade, pelas minhas contas, quando eu já iniciei o namoro dela, ela já estava grávida. Ah, entendi. Entendeu? E ela foi escondendo. Então ela estava com você, supostamente, com a outra pessoa ao mesmo tempo? Uma aventura dela, uma aventura dela, e, nas minhas contas, os 15 dias que ela já estava grávida já. E aí eu não percebi, para ela ser magrinha, e ela foi escondendo a barriga até que... Tá. Vocês se conheceram na adolescência, e como foi? Foi em escola? Foi em trabalho? Foi na... foi na balada mesmo. Balada? Você lembra qual balada foi? Sim, lembro. Pode falar. Foi lá em Valinhas, lá na Avenida 2. Brasil, eu sou Claudemiro Quick News, e aqui você já sabe o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Nós estamos no caso Silvana, a desaparecida da cidade de Valinhas, interior do estado de São Paulo. Eu estou aqui com o entrevistado, nós estamos dando sequência. Por quê? Porque, Brasil, este fato não vai cair no esquecimento. Este fato virou como moção nacional, e nós vamos, até o fim, doa quem doer, custe o que custar. Tá bom? O trabalho do grupo Quick News de comunicação é isso. É tentar ajudar, principalmente, as famílias que sofrem aí com os entes queridos desaparecidos. E este caso está complexo. Mas nós estamos ajudando a polícia, e também com uma investigação paralela. Este aqui é um inquérito da Silvana, gente. Sabe quantas páginas? 286 folhas aqui. Inquérito grande. Tem muita coisa aqui. Inclusive, o meu entrevistado também tem o depoimento aqui. O que eu gostaria também, para nós continuarmos, Tiago. Você se lembra, qual foi a última vez que você viu a Silvana? Não me recordo muito da data, mas já faz, o quê? Três anos que ela... Vai fazer três anos, seis meses agora, já 26. Sim. Não me recordo muito da data, mas aproximadamente, aí, antes disso. Bem antes disso. E como que você ficou sabendo do desaparecimento dela? Como essa notícia chegou a você? Essa notícia chegou, primeiramente, eu vi pela televisão. E logo no dia seguinte, já chegaram os investigadores na minha porta. E como a polícia chegou até você? Através de mensagens que pegaram as minhas conversas com ela no celular, dela. Fizeram para vender o celular. Penderam o celular, cataram as investigações de lá e chegaram até mim. Você, Tiago, de acordo com o inquérito policial que teve acesso, você foi ouvido como declarante no dia 1 de agosto de 2019. Na polícia, você alegou que Silvana te ligou dois meses antes do desaparecimento. É isso mesmo? Teve uma ligação, mas eu não me recordo agora dessa ligação, não sei nem o que ela falou, mas teve sim. E no distrito policial, o que falaram para você? Eu cheguei lá e eles me abordaram da maneira deles lá. E tudo o que eu estou falando aqui para vocês é se eu conheci a Silvana, qual era a minha relação com ela, entendeu? Então, tudo isso daí. Inclusive, eu dei apenas um depoimento lá. Todos os outros envolventes foram dois, três depoimentos e o meu foi ali sem regredir nenhuma palavra do que eu disse. Antes. Antes. Tran indicates. Ace. Ô. котором. É todo. Ferr compliance. fundamentos.